Esse evento é um evento que é patrocinado e divulgado também pela ONU e é abraçado pelo consulado, pela embaixada dos Estados Unidos. Então vai ser um evento oficial aqui em Sorocaba e que vai contar com a presença de várias pessoas envolvidas no assunto que já fazem a diferença na comunidade. Eu acho que deve ser um divisor de águas, trazendo para Sorocaba a importância da causa. Nós temos visto que as coisas não estão tão bem assim para as mulheres como parece. Então é uma mobilização da sociedade sorocabana abraçando essa causa. Aqui em Sorocaba é o terceiro ano que nós desenvolvemos essa campanha dos 16 dias de ativismo contra a violência à mulher. Então essa conscientização já tem trazido resultados, porque Sorocaba é uma cidade protagonista nessa causa. Então eu acho importante nós ampliarmos a visibilidade e alcançarmos cada vez mais público envolvido nessa questão, na informação e na formação da comunidade. E haverá participação de diplomatas do consulado também nesse evento? Sim, nós teremos a participação de dois diplomatas, do consulado dos Estados Unidos de São Paulo, o que traz uma força bem grande para esse evento.